Brasília chamando ao vivo também, após adiamento de depoimentos, os acusados das mortes de Bruno Pereira e Dom Philips depõem hoje a Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas. Catiúcia Sotomayor, de volta com a gente com os detalhes da informação. A Justiça deve definir se os réus vão ou não. A júri popular, a princípio, Catiúcia? Isso mesmo, Adriana. Amarildo da Costa de Oliveira, Jefferson da Silva Lima e Osenei da Costa de Oliveira, são acusados de matar o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips. Os réus estão em presídios federais, no Paraná e em Mato Grosso. E o depoimento à Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, que você citou, será em formato virtual, numa audiência online, para definir então se eles irão à júri popular, depois do adiamento dessa audiência de instrução que estava marcada para abril. Em meio a problemas técnicos de internet, nove pessoas, entre testemunhas e informantes, já foram ouvidas. O objetivo agora é verificar se as provas testemunhais colhidas durante a fase do inquérito policial são suficientes para levar os três à júri popular. Eles foram denunciados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver pelos assassinatos de Bruno e Dom, que morreram no dia 5 de junho do ano passado, no Vale do Javari. O Ministério Público Federal explicou que Amarildo e Jefferson confessaram o crime, enquanto o Zenei teve a participação comprovada por depoimentos de testemunhas. Já havia registros de desentendimentos entre Bruno e Amarildo por pesca ilegal em território indígena. O motivo para o crime, então, foi fútil, um agravante, já que ocorreu porque Bruno pediu para Dom fotografar o barco dos acusados. E ele foi morto apenas por estar acompanhando o Bruno. Outra qualificadora, outro agravante, é que não houve possibilidade de defesa, já que Bruno foi morto com três tiros, sendo um deles pelas costas. Os restos mortais dos dois foram encontrados em 15 de junho. Além dos três acusados, no fim de janeiro, a Polícia Federal aprovou, apontou, desculpa, Rubem Dario da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, como o mandante desses homicídios. Ele está preso desde dezembro. Ele chegou a ser solto depois de pagar uma fiança de 15 mil reais e a prisão foi decretada de novo pela Justiça Federal depois dele descumprir as condições impostas pela liberdade provisória. Ele também é investigado por outros crimes, como pesca ilegal e tráfico de drogas. Além dos três acusados, então, mais essa pessoa. Eu volto com vocês. Crimes chocantes que abalaram o Brasil. É preciso punição exemplar. Até mais, Catiúcia.